Maluxira, eita continua a notícia Selog. Autoridade de Imigração Atambua, Indonésia, de Porta Timorua, Nain Atustolo, Limanulo, Resenrua, Nabetama ilegal em território indonesia, onde participa em atividade de artes marciais. Tura informação na Berta Tele-Recolha, Cidadão Atustolo, Limanulo, Resenrua, Nabetama ilegalmente em território Atambua, Indonésia, onde participa em exame de sinto dos artes marciais balum. Cidadão Hirakne, simu, quinta-feira, diretamente, a Unidade Polícia Fronteira, UPF, não entrega aquelas basadas em situação de gestão de crise nacional para se submeter para a quarentena. Autoridade de Sira informa que a Cidadão Hirakne se submete para o processo de investigação na fã em cumpre a quarentena obrigatória durante o lorão do Resenrat Nalara e a Dili. Polícia Moss confirma que a elementos de organização artes marciais, em Maisusi, município de São Luro Resenroa, em que se sentem luzes à deslocação de Indonésia. Antes de sermos, a Turidade de Indonésia Moss deportam no Cidadão Atustolo, debê-se ilegalmente em território indonésio para o nível de sinto. João da Costa, Amarrete Tele.